Yo, zaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente vai estar assistindo juntos o novo clipe das KDAs A Riot acabou de liberar o clipe, tá em Premiere, inclusive, então quer dizer que tá em estreia Eu não vi, a gente vai ver pela primeira vez agora e eu tô muito animado pra isso Eu tava esperando muito que isso acontecesse Esse vai ser um clipe animado, ao contrário do The Bassist, que não teve nada demais, né? Então, vou dar aquele play e a gente vai assistir, beleza? Começou bem Ah, a Kali tá muito OP, cara, que isso? Nossa, mano, tá muito feio isso aqui, cara Ah, o Seraphine, cara Ah A Ary, mano, diva demais Caraca A Seraphine, mano Kaisa, mano Essa imagem da Evelyn e da Kali deu muita polêmica Ah 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 Tchau. Essa é a mesma dança que elas têm, né, na skin. Ah, tinha que aparecer ela. Olha o quartinho dela, clã. Cara, ela tá muito bonita aí, viu? Pelo amor. Tô até ficando com vontade de comprar. Sei. Caraca, mano. Muito bom. Eu pensei que a Riot não fosse conseguir superar o Popstars, mas pra mim esse clipe superou o Popstars. Não só o clipe, mas a música também eu achei que ficou melhor. Não sei se essa vai ser a principal das músicas que a Riot pretende colocar, porque vai sair quatro músicas, então tem duas que ainda não foram reveladas, né? Mas, mano, eu gostei bastante. Eu achei que ficou muito legal, muito legal mesmo. Depois eu vou dar uma olhada nos easter eggs, né? Deve ter vários easter eggs perdidos por aqui, várias coisas. Tem o caderninho da Serafine, né, que aparece aí. Tem referências, né, a Serafine ter participado daquele arg no Twitter, com ela no quartinho dela. Achei muito épico. Eu realmente gostei bastante. E vocês? O que vocês acharam? Curtiu também? Escreve aí nos comentários o que você achou, beleza? Bom, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa incrível e maravilhosa que é você. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois. Um grande beijo, um grande abraço.